Pessoal, muitos têm me pedido explicação do motivo de terem derrubado a live no meu canal. Eu não vou poder falar algumas palavras, porque quando a gente diz essas palavras, eles derrubam o vídeo e provavelmente vão derrubar o meu canal também, se eu repetir. Eu vou deixar depois aqui pra vocês um print que o YouTube me mandou, me alertando sobre isso. Então eu espero que vocês sejam treinados em leitura labial, porque é o que eu vou fazer agora. Não se pode falar no canal sobre... É terrível isso, nós estamos vivendo momentos sombrios em que... Eu não sei se isso acontece nos Estados Unidos também, se está acontecendo no mundo inteiro, ou se existe alguma instituição aqui no Brasil que fez esse pedido ao YouTube, ao Facebook, ao Instagram, ao Twitter, fazendo com que o povo não conseguisse, ou as pessoas não conseguissem mais expressar suas opiniões. Como se uma opinião fosse mudar a opinião de outros. Não é assim que acontece. As pessoas têm seus próprios pensamentos, as suas próprias crenças, e a gente apenas põe um ponto de vista para que haja discussão, para que haja debate. Na democracia, sim. A gente precisa debater opiniões contrárias, mesmo porque nada até o momento tem... A ciência, por exemplo, tem batido martelo em cima de alguma coisa. A ciência está dividida, os políticos estão divididos, a população está dividida, e quando existe isso, tem que haver um espaço em que a gente possa colocar as nossas opiniões, as nossas incertezas, discuta assuntos que sejam polêmicos mesmo, para mais tarde amadurecer esses pensamentos e ficar com uma opinião. Mas, pelo jeito, a ideologia tem permeado, e a política tem permeado muito a ciência. Misturou com a ciência, e a gente agora não consegue mais viver daquilo que a ciência sempre viveu, que são de perguntas. O mundo está cheio, na ciência, de perguntas a serem respondidas. E é por isso que a gente faz a pesquisa. A gente faz pesquisa para responder essas perguntas. Está difícil. A gente está vivendo momentos de cerceamento, de opinião, calando vozes, e eu não sei onde a gente vai parar. Sinceramente, eu abro esse vídeo para também debater esse assunto. Eu gostaria que vocês escrevessem aqui a sua opinião. E o que a gente pode fazer? Quem é advogado aí, a OAB que deveria estar entrando nessa seara também, e discutindo esse assunto, porque a nossa Constituição tem sido rasgada, e parece que dos outros países também. Deixe aqui a sua opinião. Bom fim de semana para vocês.